Evangelho do dia, com o Padre Agnaldo de Jesus e Maria, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que quer dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que belo Evangelho para nós hoje, não é? A transfiguração do Senhor. Que maravilha, toda glória. Com vestes brancas, simbolizando festa, glória, maravilhoso, não é? Ali estava Moisés, Elias, simbolizando os profetas e a lei. Mas olha, o que eu queria me deter com vocês hoje é na questão de que quando sai da nuvem uma voz que diz Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Que bonito, não é? Que bonito. E da nuvem saiu uma voz Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Já pensou se a gente escutasse o que Jesus diz no nosso coração? Mas não só escutasse, mas colocasse em prática? Eu acho que falta a gente colocar em prática os mandamentos de Deus, não é? Colocar em prática, sobretudo, o amor, o perdão, a caridade. O mundo seria tão melhor, não é? E quando Pedro diz assim, vamos fazer três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Vamos ficar aqui, porque lá embaixo da montanha querem matar Jesus. E Pedro sabe disso. Tanto é que ele está com medo, ele está com pasmo de ver aquela cena. Mas já imaginou, gente? O céu se abrindo, chegando Elias, chegando Moisés, Jesus se transfigurando. Que cena maravilhosa. Quem que não ia ter medo? Mas é um medo de espanto, de pasmo, não é? E aí Pedro vai dizer assim, vamos ficar aqui. Não vamos descer não, que o negócio lá está pegando. Lá embaixo, lá o pau vai comer. Quero te matar, Jesus. Vamos ficar aqui. Mas não tem como, gente. Sabe? A gente vai na missa, a gente vai no culto, a gente vai para a presença de Deus. Mas depois nós temos que sair. Nós temos que sair da igreja. Nós temos que passar pela porta da igreja e ir para a nossa casa. E chega lá, está o marido, está a esposa, está os filhos, está os problemas, está o desemprego, está a enfermidade. Padre, então o que eu fui fazer no culto? Padre, então o que eu fui fazer na missa? Você foi buscar força. Você foi buscar a graça de Deus, a sabedoria, a luz do Espírito Santo para enfrentar os seus problemas. Não dá. Não dá para fugir. Sabe? Não dá para fugir. O problema é que às vezes nós queremos fugir dos nossos problemas. Não dá. Só piora. Só piora cada vez mais. Está entendendo? Você vai protelando, deixando para amanhã, deixando para depois e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Daqui a pouco é como uma reforma que você tem que fazer na sua casa. Não é? Você sabe que você tem que reformar ali, você não reformou, vai deixando para o outro. Daqui a pouco a casa cai na sua cabeça. Não tem como. Tem que reformar. Não tem como. Tem que conversar com o filho. Não tem como. Tem que resolver a situação que está pendente com a sogra, com o genro, com a nora, com o vizinho, com o pai, com a mãe. Enfim, tem que resolver, tem que pagar, tem que lutar. Tem que, de alguma maneira, encontrar uma saída. Não dá para ficar jogando debaixo do tapete. Chegou a hora que não dá. Que nós temos que encarar. Nós temos que descer da montanha e encarar os problemas, e encarar as dificuldades. Mas com uma certeza que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus. Um Deus que é o Deus do impossível. Creia nisso. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto